A pandemia, atravessando a pandemia, passando, querendo sobreviver. Nós ficamos de janeiro e fevereiro aguardando que o ano começasse depois do carnaval. Aí depois do carnaval veio a pandemia, tá? Ou seja, foram seis meses, olha, olha, passou, o que parece para os últimos quatro meses do ano. Vem aí uma recuperação, né, na economia. Eu vou registrar agora uma tragédia aqui para um pequeno empresário. É um incêndio que consumiu uma loja, uma loja de multiutilidades que vende brinquedos, vende tudo lá no bairro das indústrias. A Anne Gomes esteve comigo na tela. Vai lá, vai lá. Erli, esse incêndio aconteceu ontem à noite, noite de sexta-feira, já tinha terminado aqui o expediente. O pessoal fechou a loja e foi para casa. A gente está na 2 de novembro, que é a avenida principal do bairro das indústrias, uma das principais, né? E é uma via comercial. O Flavinho está mostrando aí para vocês, ó, que são várias lojinhas, uma coladinha com a outra. E aqui se encontra de tudo, desde ali, ó, é, alimento, roupa, calçado, enfim. É um ponto bastante conhecido aqui do bairro das indústrias, mas já era noite, não tinha esse movimento que está hoje, na manhã do sábado. O pessoal já estava indo para casa, quando de repente alguém avistou a fumaça. E essa fumaça foi o que despertou a atenção. Só que aqui no box, o pessoal comercializava vários produtos. É aquele comércio que a gente chama de armarinho, que vende de tudo. Vende brinquedo, vende utensílios do dia a dia, vende de tudo um pouquinho. Mas aí começou a pegar fogo. Eu tentei conversar com algumas pessoas aqui no local, inclusive aqui dentro. Ainda tem o pessoal da loja fazendo a limpeza, terminando de retirar aqui, né, o que ficou queimado. Está até ali na esquina, ó, que dá para ver que eles... Praticamente tudo foi perdido, tudo. Pouca coisa conseguiu ser salva. E o pessoal está justamente agora, na manhã do sábado, fazendo esse trabalho. Infelizmente, né, a gente fica muito triste com essa notícia, porque na situação que a gente está passando, você imagina, né? Mas aí o pessoal está aqui fazendo essa limpeza. Eu tentei conversar com eles, mas é claro que o choque de você perder a sua fonte de renda, né, perder o sustento da sua família. Então ninguém aqui no momento quer falar. Até os vizinhos também. O pessoal aqui da lateral está solidário com eles, também não querem passar muita informação. Mas a gente tem os vídeos, e nos vídeos que foram gravados aí pelo celular e que circularam nas redes sociais, dá para ver que as chamas consumiram toda a loja. O Corpo de Bombeiros precisou ser chamado, veio aqui no local, porque o fogo foi intenso. E há uma suspeita de que esse fogo tenha se iniciado no motor da geladeira. Tinha uma geladeira que parece que foi o motor da geladeira, que teve um curto circuito, ou uma espécie de uma explosão. E com essa explosão, como aqui tinha muito material inflamável, foi rápido para esse incêndio acontecer. E agora a gente está aqui só mostrando para você o local que o pessoal está terminando de fazer a limpeza, para recomeçar, né? Infelizmente agora, recomeçar, mas dando os materiais, né? Graças a Deus, nem o fogo não se espalhou para as lojas vizinhas, né? Que isso também era uma preocupação, já que como eu falei no começo, aqui são várias lojas, uma coladinha com a outra. Então você veja, aqui do lado tem uma loja de roupa. Você já imaginou? Então é muito rápido, né? Já que são box coladinhos um com o outro, mas a boa notícia é que esse fogo foi controlado a tempo, não se espalhou para as outras lojas, danificou apenas essa. Infelizmente o pessoal perdeu praticamente tudo, mas agora recomeçar. E aí o Corpo de Bombeiros fez esse trabalho e, claro, vai ter aí um laudo que vai dar a causa do incêndio, de onde partiu esse incêndio, até para poder emitir aí uma segurança para os boxes que funcionam aqui do lado, os vizinhos, já que essa é uma área comercial importante do bairro das indústrias, Erli. Obrigado, obrigado, Anny. E daqui a pouco a Anny volta, a Anny vai voltar ao vivo com a gente aqui. E eu vou dizer o bairro onde a Anny vai estar e você vai junto dela, a gente vai fazer uma brincadeira, tem algumas garrafas com a Anny aí para a gente presentear algumas pessoas que assistem a gente aqui. Deixa a imagem grandona na tela, tá? Vou me dirigir a você que é pequeno empresário, você que tem o seu pequeno comércio, que diante dessa pandemia aí está aguardando uma retomada. Eu queria que você fizesse uma análise, uma pequena reflexão, e se isso aí fosse com você? Me diz aí, como é que ficaria, né? Teu chão, teu ganha-pão, o sustento de cada dia. Se fosse a tua pequena empresa, seja lá qual for, salão de cabeleireiro, loja de celular, padaria, seja lá o que for. Tua pequena empresa, se fosse com você, sabe por que eu estou fazendo isso? Para a gente agradecer as pequenas coisas que a gente tem. Eu tenho certeza que alguém está me assistindo agora no seu pequeno comércio, e diante das dificuldades que encontra dentro do seu pequeno comércio, às vezes a gente pega um pequeno problema e transforma ele grandão, né? Grandão problema tem o proprietário daí agora. Concorda comigo? Então, olha, isso aí vem de exemplo que cair às vezes, levantar sempre, desistir jamais. É a frase que eu vou deixar para esse pequeno empresário aí. Eu tenho certeza que após a tempestade aí vai vir uma boa, a bonanza, vai vir uma boa, eu posso dizer assim, uma boa imagem para ele aí dentro do que vai, 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 ele vai superar isso aí. Os amigos, os vizinhos vão ajudar ele a superar isso aí, tá? Se fosse você, meu amigo empresário, que me assiste agora aí, nessa tragédia aí, nessa pequena empresa aí, que gerava emprego também, empresa familiar aí também, né? Uma empresa familiar que gerava emprego para toda a família aí. Imagina, toda a família perdeu o ganha-pão por conta de, vou chamar de um acidente, né? De percurso. Ah, foi a geladeira que esquentou, foi o motor da geladeira. Todos nós estamos sujeitos a isso aí, infelizmente, né? Volta para mim aqui, olha. Olha, atenção, teve um veículo roubado, tá? Teve um veículo roubado.